Estamos aqui hoje reunido na BR-158 do estado de Mato Grosso, aonde nós estamos aqui com a presença de vários moradores, várias famílias aqui no portal da Amazônia. E hoje nós viemos aqui falar ao senhor presidente, aos senhores governadores da nossa realidade. Talvez poucas pessoas sabem do que a gente está passando aqui hoje, mas nós estamos aqui hoje para retratar. Senhor presidente, as famílias que estão aqui nessa BR, que estão reunidas não estão aqui à toas. Se vocês acham que essas pessoas que estão aqui reunidas estão churrasqueando porque estão se divertindo, ninguém está se divertindo aqui não. Senhor presidente, essas famílias que estão aqui hoje receberam ordem de despejo de famílias que já estão aqui há mais de 25 anos. e as mesmas estão recebendo ordem de despejo. E nós estamos aqui para mostrar a nossa realidade. E essas pessoas que estão aqui hoje é para resguardar a entrada das suas terras, para que não tomem as nossas terras. Aquilo que é de direito nosso. Aqui a gente tem em torno de mais de 60 famílias que estão correndo o risco de perder as suas terras. Temos criança, temos idosos, todo mundo correndo esse risco. E todo mundo reunido aqui com o mesmo desejo de proteger a entrada de invasores na nossa terra. Nós temos aqui o morador, o seu João, um dos primeiros que veio aqui para dentro. Seu João, conta um pouquinho dessa história para eles. Isso foi caso de ação que fizeram com nós aqui, com o pessoal da Porta Amazônia, caso de ação. Isso é caso de bandido que foi feito. O que fizeram aqui com nós foi uma espécie de ladrão para que nós possamos desocupar as nossas áreas e entregar tudo o que nós tínhamos para eles. Isso não é caso de ninguém fazer com ninguém em cima das nossas propriedades há 20 e tantos anos que nós moramos aqui em cima. Eu já fui ameaçado aqui de pistoleiro, eu já fui ameaçado aqui de bandido, eu já fui ameaçado de gente ruim aqui na região. Então eu espero que a justiça de hoje em diante faça nos ajudar a nós. que aqui tem muita gente trabalhador, muita gente que tem necessidade, gente que precisa. Um homem de coragem que sabe trabalhar e manter a sua família, não pegando as coisas dos outros. E ninguém tomou essas terras aqui de graça não, gente. Todo mundo que está aqui hoje trabalhou para pagar o que tem. Então isso aqui é direito nosso, tá? Então a gente está aqui para registrar isso. ao senhor presidente, aos governadores, que não sabem o que está acontecendo aqui ainda no portal da Amazônia, tá? E para não se tornar um posto da mata, né? Que foi um absurdo, que foi a maior covardia, né, senhor João? Isso, perfeitamente. E é, vem um novo posto da mata para cima de nós. É. E é isso que a gente não quer. A gente só quer que os nossos direitos sejam resguardados, né? Que a gente não saia daqui como eles estão querendo. nos expulsar do que é nosso, por direito, tá? Temos mais famílias aqui, pessoas que não têm para onde ir se caso a gente perder as nossas terras. Temos famílias, temos crianças. Temos essa mãe aqui, que também vai estar dando seu depoimento. É, se nós perder, nós não temos para onde ir. Nós saúde, tudo que nós temos está ali. Tudo que nós temos, que nós mesmo construímos, está tudo ali. E para onde é que nós vamos com essas crianças? Se nós perder? Nós temos que ganhar, gente. Porque nós precisamos dessas terras, né? Para criar os nossos filhos. Então é isso. A gente espera que esse vídeo chegue até as autoridades máximas que podem nos ajudar, que podem interver por nós. Então, esse é o nosso objetivo aqui hoje. Tchau.